Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado, o podcast onde a gente fala sobre carreiras no mercado financeiro, várias coisas que rolam por lendo, a carreira de fato, para você ter uma ideia de que caminhos tomar, que caminhos não tomar. E hoje tem aqui mais um convidado especial, o senhor Fernando, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, agradeço o convite, vamos lá. Cara, o prazer é todo meu, o Fernando é um consultor de investimentos, deixa eu dar um panorama, quem não conhece o Fernandão aqui, ele tem formação em gestão financeira, pós-graduado em finanças, investimentos e banking pela PUC do Rio Grande do Sul, lá no Sulão, coaching integral sistêmico, coaching PNL, coaching financeiro integral, School of Coaching, estuda educação financeira há mais de 5 anos, especialista em finanças comportamentais, está sempre na TV lá em Rondônia, tem mais de mil consultores individuais, muitas horas, cara, é um grande histórico aqui, só que, cara, tu não começou no mercado financeiro, não é verdade? É, o grande início foi, na verdade, lendo sobre finanças, né, mas antes disso eu era da informática, eu era o programador ali, né, então até hoje eu sei uns 14 idiomas de programação, isso foi crucial porque quando a gente mexe com tecnologia, a gente tem uma mente muito de investigar as coisas, né, de ir atrás das coisas. O forçador, é o forçador, né, quando você tem um problema ali, você vai, para, senta e vai ler como que resolve esse problema, né, e por muito tempo lá atrás eu tive problemas financeiros, e eu falei, putz, mas não é normal esse negócio, não tá normal, e eu olhava lá em casa, né, meu pai, minha mãe, poxa, ganha, mas também não vai, não flui as coisas, e aí eu comecei a ler sobre, sobre finanças, né, e o primeiro livro, eu acho que é um livro clássico, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e pra mim é o melhor de todos, é um dos livros que você fica lendo ali, você fica chocado com o que ele te mostra ali, e eu falei, putz, tem alguma coisa errada, eu preciso resolver, esse livro já me deu algumas, algumas ideias, e eu preciso ler mais sobre isso, né, e por que que as pessoas não estão entrando nisso, né, então esse foi o início da jornada nesse mundo financeiro, né, nesse mundo de, principalmente de planejamento financeiro, foi o start, foi a minha própria vida, eu acho que a melhor coisa que você pode ter na sua história é você mesmo ser a cobaia ali de tudo que tá acontecendo, né. Poxa, eu acho que a leitura transforma a gente, eu gosto de brincar que tem uma trilogia, né, que são os melhores livros pra, deveriam ser obrigatórios, inclusive na escola. Sim. Que é o Homem e Mães Rico da Babilônia, tem algumas histórias milenares que ajudam a ter uma noção de como cuidar do dinheiro. O outro são os Segredos da Mente Milionária, porque eu acho que o Mindset passa muito por isso, por mais que esteja uma palavra batida, é se comportar como rico, é entender o que que os ricos têm em comum de comportamento, de atitudes, o que eles fazem, o que eles não fazem, e por que que eles enriqueceram, tá muito ligado a isso, até, tô gravando o Facebook do Segredos da Mente Milionária, eu falo da história do Trump, que ele é filho de imigrantes, ele teve uma infância difícil, até que ele se tornou bilionário, ele deixou o ego tomar conta, quebrou, depois voltou a ver se ser bilionário, porque o grande segredo tava na mentalidade dele, e pra que a gente, de certa forma, entenda o que a gente chama lá de Corrida dos Ratos, sem sombra de dúvidas, O Pai Rico, O Pai Pobre é o melhor livro de todos, pra mim é o que transformou a minha vida, porque deixa a gente entender o jogo, e a gente entende qual dos quadrantes, dos quatro quadrantes lá que a gente se encontra, como que a gente pode mudar e transformar a nossa vida. Mas aí tu começou uma migração, né, tu foi da programação pras finanças, e como que foi essa tua transição, e o que que te deu um estalo, poxa, agora é o momento de eu ajudar outras pessoas, e não só transformar a minha vida financeira com isso? É, só uma consideração dos livros, né, eu acho que foi muito, banalizou-se demais a palavra mindset, né, mas existe, isso é real, né, apesar de no nosso meio, né, que a gente lida mais com números, a gente acha, putz, mindset, ela vem aquela coisa de novo, né, mas existe, é real, né, por que que é real? Porque eu tenho vários clientes que são multimilionários, e você percebe, alguns clientes sem estudo, mas você percebe que ele tem aqueles, aquelas, aqueles arquivos de riqueza na cabeça dele, só que ele nunca leu o livro. E eu vou te complementar, não só a palavra do mindset, mas o coaching. Sim. São duas ferramentas incríveis que transformam a vida das pessoas, só que aí talvez entrou muito no meio comum, e as pessoas foram banalizando as palavras, mas são coisas que são transformadoras, tanto o mindset como o coaching também é transformador. E é muito legal essa tua história aí das pessoas, e quero que eu aprofunde mais sobre isso, mas lá no Sul, a pessoa mais admirada lá na minha cidade de Caxias do Sul, ele faleceu recentemente, era o senhor Raul Randon, que fundou as empresas Randon, é um conglomerado empresarial gigante, faz de patrola, faz caminhões, faz, cara, um monte de coisas, e era um senhor com pouco estudo, mas ele tinha mentalidade no lugar correto. E ficou multimilionário, a família toda dele soube passar isso pra frente, porque ele tinha a cabeça no lugar certo. Cara, isso é... Tem várias histórias, né, eu tô aí há seis anos atendendo diretamente, né, já passamos de dois mil atendimentos já, e o que que eu acho legal, né, nisso tudo? Como você falou, o livro, ele te abre a cabeça, só que eu acho legal dessa profissão o que você vai aprendendo também com os clientes, eu acho que você tem que ter a cabeça aberta pra isso. E são vários hábitos que eles têm, né, o primeiro deles é aprender, né, então a gente, infelizmente a gente é criado achando que o livro é um castigo, né, olha, se você não fizer atividade, você vai ter que ler esse livro, menino. Então a gente já começa a ensinar os filhos da maneira errada, na verdade o livro ele é uma grande porta pra que você abra qualquer tipo de porta, desde financeira, emocional, enfim, espiritual. E eu sempre falo, né, pô, pra você ter mil reais hoje de dividendos, de renda mensal de fundo imobiliário, você tem que ter cem mil reais ali aplicado, vamos jogar uma taxa de 1% ao mês, né. Só que, olha só que interessante pra vocês pensarem, eu posso, pra ter os mesmos mil reais todo mês, eu poderia fazer de uma forma mais barata como? Eu poderia pegar livros de administração, ler cinco livros de administração, devorar esses livros, memorizar esses livros, chegar numa empresa e falar assim, oi, e aquela máxima, né, de ser interessante antes de ser interesseiro, e chegar e falar assim, olha, eu vou trabalhar pra você por um mês de graça, e se eu gerar resultado pra você, você me contrata, por mil e, né, o salário mínimo não é mil reais, mas a gente tá jogando um exemplo aqui, mas você me contrata por esse valor, na maior parte das vezes você vai conseguir, né, a gente já viu pessoas conseguindo, então, eu não gastei 100 mil reais, eu não investi 100 mil pra ter mil reais, eu gastei ali uns 200, 300 reais de livros, que me gerou a mesma renda. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? Que o conhecimento, ele sempre vai te render mais, né, é uma das maiores remunerações, por isso você tem que estar o tempo inteiro se capacitando e estudando, e nunca deixar de parar de se atualizar. E aí, como você falou, né, voltando pra história, quando que eu percebi que era hora de ajudar outras pessoas, né, eu primeiro apliquei em mim, né, na minha casa, e eu comecei a ler todos os livros que eu podia sobre isso, é, não tinha muitos canais de finanças na época, como tem hoje, né, e eu comecei a perceber uma coisa, as pessoas precisavam de uma espécie de personal trainer financeiro, tá, porque a maior parte das pessoas hoje, elas sabem que tem que fazer alguma coisa pra mudar de vida financeira, né, então elas sabem que, não, preciso sentar e criar uma planilha, né, eu posso perguntar pra todo mundo, como é que faz pra se organizar, então a maioria vai responder, cara, é só fazer uma planilha, lançar os gastos, etc, por que que você não consegue fazer? Por que que você não fez ainda? É, por que que você não fez ainda? É igual academia, né, então, ah, não, eu tenho que malhar pra ficar bem. Cara, eu brinco que emagrecer é simples, enriquecer também é simples, o que que você precisa fazer pra emagrecer? Você precisa gastar mais calorias do que você ingere, então é simples, né, não tem nenhum segredo, agora ninguém falou que é fácil, enriquecer é a mesma coisa, o que você tem que fazer, como diz lá no livro do Pai com Pai Pobre, você tem que comprar mais ativos do que passivos, ou seja, você tem que acumular patrimônio, então é super simples, agora ninguém te disse que é fácil, justamente porque muitas vezes se ninguém te pega pela mão e te ajuda a executar isso, é muito mais difícil, né? É, perfeito, então assim, é, e é muito isso, né, porque nessa tua jornada de enriquecimento você tá lá com dinheiro pra aplicar, mas aí aparece a promoção iPhone de X por Y, iPhone, meu Deus, aí aquelas frases, né, é o último do estoque, nunca mais vai acontecer essa promoção, e você, putz, eu vou comprar esse negócio, então assim, são, são mini, é, são mini passos, né, que geram resultado, então o que que eu percebi? que as pessoas precisavam de ajuda, né, e apesar de ter muita coisa de educação financeira, né, é, eu particularmente, hoje eu tenho um pensamento bem diferente depois dessas experiências todas de atendimento, porque eu lido com a pessoa tete a tete ali, né, um a um, e eu particularmente, eu não acredito mais, as pessoas acreditam, por exemplo, que a educação financeira vai transformar todo mundo, né, eu particularmente pra organização, são poucas pessoas que verão um vídeo e vai parar e se organizar, a maior parte delas precisarão de ajuda, né, então pra investimento, eu acredito muito, você vai fazer uma aula, vê um canal no YouTube, vai dar certo, pra qualquer tipo de coisa, agora a organização é mais além, é, é você olhar, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, mas é você olhar a segunda camada, né, é você olhar o que tá atrás desse gasto da pessoa, então, a gente começou a, eu comecei a olhar pra esse mercado, né, eu falei, cara, tem coisa ali que a pessoa não enxerga, ela sabe que tem que fazer uma planilha, mas por que que ela não tá conseguindo? Daí foi quando eu fui ler sobre comportamento, e aí a gente vê que os últimos prêmios Nobel são de comportamento, né, e aí eu fui vendo que as pessoas precisavam de uma espécie de personal, precisava de alguém pra falar assim, ei, não, segura aí, ó, peraí, conversa comigo antes de tomar essa decisão muito séria, né, ah, tô querendo mudar de casa, mas por que? Não, vamos conversar isso antes, então começou a dar muito certo, começou a ter clientes, é aquela primeira onda, né, um cliente chama o outro, que vai chamando o outro, e hoje acabou que a gente tá nesse ramo de planejamento, né, a gente tem uma empresa só sobre isso, né. O que você falou é muito legal, porque a gente tava conversando aqui em off, e o que acontece muito é o movimento de manada, então eu brinquei que a vendedora lá da concessora do carro que eu compro sempre, adora médicos, porque o médico vai lá, compra aquele carro, acha um barato, o dia seguinte ele chega no plantão com aquele carro, conversa com os colegas dele, e aquele sentimento de, nossa, meu colega tem e eu não tenho ainda, que começa a se sentir pra trás, o que que acontece? Ela adora tanto esse movimento, porque todos os plantonistas, colegas dele, tendo dinheiro ou não tendo, precisando daquele carro ou não precisando, vão lá e compram um carro praticamente idêntico, ou melhor pra mostrar que não, eu tenho mais dinheiro. Então, as pessoas tomam muitas decisões emocionais, a gente tem até as duas partes do cérebro, né, a gente tem o rápido e devagar lá do Daniel Kahneman, a gente tem, enfim, várias nomenclaturas, esquerdo e direito, não vou entrar aqui no... Analítico mesmo, né, é, mas muitas das decisões mais importantes da nossa vida a gente toma de forma meio automática, essa compra do carro é uma compra completamente emocional. emocional. Enquanto uma compra grande como essa, de um carro, de 500, 600 mil reais, tem que ser uma compra racional. Só que emocional tomar conta ali, a pessoa não raciocina direito e, puxa, vai lá e faz uma compra que muitas vezes vai destruir a vida dela. É, e ainda que você ache que você é bastante racional, né, por ser do mercado financeiro, né, na verdade, na maioria das vezes você não é. Exato. E eu, particularmente, sou esse cara, porque eu sou apaixonado por carro. Não. E aí o carro é uma decisão que eu tenho que me impoliciar muito. Se eu fosse depender do meu emocional, cara, cada três meses eu trocava de carro. E é muito... Mas eu tenho que me controlar muito pra não. Calma. E é muito isso, né, é... Quando a gente atende casal, eu sempre falo que você tem um... Um grande poder diferencial, que é o quê? Você tem o seu cônjuge pra te filtrar, né? É mais um filtro que você pode ter. Mas, cara, todos os dias eu atendo gente. E eu também tô propenso a isso, né? Às vezes eu sou muito... Eu gosto muito de tecnologia. Aí, às vezes, lança um novo MacBook Pro e tal, última geração. Eu falo, caramba, eu preciso desse negócio, não... Aí a minha esposa, a Cátia, ela chegou... Amor, mas será que a gente precisa mesmo, né? E é um preço de um carro, esses MacBook Pro, né? É, tá um preço de um carro. E aí, será que a gente precisa mesmo? Aí eu falo, não, é verdade. Segura aí, né? Então, às vezes, eu até falo de um truquezinho que eu acho legal que... Às vezes, você pode aplicar, né? O que que isso vai me gerar? É uma coisa também interessante. Pô, vou trocar de notebook. Mas o que que vai gerar isso aqui? Vai gerar ativo? Vai gerar dinheiro? Ou vai me tirar dinheiro? Puta, não vai gerar nada. Então, esquece. É verdade. É tão legal aquele MacBook, mas deixa lá... Deixa a próxima geração. Estão várias... E a gente tem vários vícios, né? Por exemplo, tem o vício do conhecimento. Que a nossa geração passa por muito disso, né? Compra vários cursos e não assiste. Então, às vezes, quando eu vou comprar curso, eu coloco uma regra. Né? Poxa, o que que isso aqui... Eu vou fazer esse curso e quantas vezes eu vou ganhar o valor desse curso? Então, eu tenho uma regra de, no mínimo, três vezes o valor. Se eu compro um curso de mil reais, esse conhecimento vai ter que me gerar, em um prazo, até três mil reais. Então, é uma regra, né? E eu fico muito feliz de estar participando aqui do podcast, porque eu cheguei a comprar o CNPI, a certificação, né? E eu fui na mesma regra. Falei, cara, isso aqui vai ter que me gerar grana. Entendeu? Então, assim, a gente tem vários vícios ainda que a gente acha. A gente, só pra vocês terem uma ideia, a gente tem muito cliente que é da área analítica, numérica, né? Razão, né? A gente tem muito cliente economista, a gente tem muito cliente contador, e eles também têm problema financeiro. Porque, de novo, é a coisa do emocional. Isso é fogo, né? Primeira batalha que você tem que vencer é a vergonha. Putz, eu vou ter que sentar e conversar com um profissional sobre isso. E esse negócio do financeiro, cara, funciona de verdade. Inclusive, se você tá ouvindo a gente, é do mercado financeiro, você também precisa de uma consultoria financeira. Pra vocês terem uma ideia, cara, eu sou apaixonado por investimentos. Tô nesse mercado aí desde 2000, lá vai bolinha. Tenho mais de uma década de experiência. Dou aula pra maioria dos profissionais do mercado financeiro. Mas hoje eu sou cliente de private banking e eu escuto os bankers, eu escuto os analistas, eu escuto a galera lá. Porque, primeiro, ele não tem um viés. Ele olha pra minha carteira como de um cliente. Então é mais fácil você, de certa forma, olhar pra carteira do cliente, porque não tem viés emocional, do que olhar pra tua. Sim. Além de que eles estão no mercado todo santo dia. Então tem um especialista em renda fixa, tem um especialista em renda variável, eles estão olhando lá todo dia. Então todo mundo precisa de uma outra pessoa que olhe, né? Inclusive a gente tem uma prática muito comum, que em algumas consultorias financeiras, o meu patrimônio fica com outro consultor e o outro consultor, eu cuido do patrimônio dele justamente pra evitar esse viés emocional, né? Que acontece muitas vezes. Sim. De novo, ainda que a gente ache que é irracional, na prática a gente acaba não sendo, né? Se você for de carteira, eu, por exemplo, não gosto de olhar minha carteira. Então eu não vou olhar esse negócio. E olha que eu tô todo dia realocando ali carteira de cliente. Mas eu não gosto, por quê? Porque tudo afeta a tua decisão. Então você, de repente você ficou... Cara, tem um filme que eu não lembro o nome dele, que é com o Will Smith, eles vão injetando informação na pessoa via camisa, via relógio, via evento, e no final a pessoa toma uma decisão baseada no que eles implantaram na cabeça, indiretamente dessa pessoa. É mais ou menos isso. Você assistiu o jornal, você viu um canal no YouTube, você viu aquilo, no final do dia você abre a tua carteira. Você pode mexer na tua carteira baseado naquelas informações, mas nem sempre é pra você fazer isso. É, é muito das heurísticas e viés da disponibilidade, né? Isso, isso. Você tem que se filtrar. Então, eu acho que a grande questão é essa, né? E esse trabalho de planejador financeiro, de estar ali com o cliente, eu acho que a grande dificuldade do mercado hoje, até uma dica pra quem tá ouvindo a gente, é saber vender pra esse cara. A gente tem que conversar a linguagem. Eu acho que o primeiro ponto é isso, é a linguagem desse cara. Eu não posso chegar pra ele e falar assim, olha, cara, isso aqui pode te dar uma moratória. O cara não sabe o que é isso. Eu tenho que falar, ó, você vai te dar um calote, vai te dar um pino, dependendo de onde você tá, vai te dar um pino. E eu consigo conversar essa linguagem. Então, eu acho que o grande segredo pra você, eu tava conversando com o Kleber aqui, né? Hoje a gente tem uma agenda lotada, e o grande segredo pra isso foi sempre conversar a língua do cliente, né? E sempre estar do lado do cliente, né? Então, a gente presta o máximo que pode, tá ali do lado, nas decisões. É muito legal a parte do planejador, que é uma espécie de quase de pediatra, né? Você passa pela vida da pessoa inteira ali, né? Então, você fala, pô, eu lembro quando você não tinha carro, agora você tem um carro, né? A gente juntou, a gente planejou isso. Pô, eu lembro quando era teu sonho ir pra Disney. A gente conseguiu fazer isso no planejamento, em dois anos você conseguiu alcançar isso. Então, eu acho que o grande ponto é conversar a linguagem desses clientes, né? A maior reclamação que eu vejo, né? Os clientes chegam e falam, putz, Fernando, o gerente falou comigo, o Flam falou comigo, eu não entendi nada do que ele falou. E aí, eu, não, daqui, eu vou dublar, que eu vou traduzir pra você o que é tudo isso. Aquelas roupas de letrinhas do mercado financeiro, CDI, com taxa referencial, com não sei o quê. É, CDB, LCE, LCA, então, eu preciso traduzir pra esse cara. CDB com 90% do CDI. Nossa! Com uma interrogação. E eles falam que não falam nada porque fica chato, entendeu? O gerente fala, você entendeu? Sim, eu entendi. E aí, porque fica com medo de ficar chato ali. E, cara, tem tanta oportunidade no mercado financeiro, por que que tu optou por vir pra consultoria e não ser um assessor de investimentos, não trabalhar num banco, alguma coisa assim? Cara, eu acho, pelo mercado, né? Por que pelo mercado? O que eu quero dizer com isso? A gente tem muito, essa coisa de assessor é coisas, infelizmente é isso, tá? Ter um assessor hoje é coisa de rico, tá? Um exemplo. E muita gente se trava nessa mentalidade, que não é coisa de rico, hoje você tem acesso até de graça, só que as pessoas se travam nessa mentalidade. E aí, o que eu percebi? Eu falei, cara, primeiro, eu queria que tivesse alguém lá atrás que acompanhasse a minha família. Eu queria que tivesse alguém lá atrás que fizesse a gente alcançar nossas metas, os nossos sonhos, que me dissesse o que eu tinha que ler, o que eu tinha que fazer. Eu queria ter essa pessoa do meu lado. E no mercado eu não tinha. Então, assim, é tão novo que hoje você pode ser um planejador sem certificado nenhum. É verdade. E o resto, não. Você quer ser analista, primeiro o CNPI, depois o analista. Exato. Você quer gerenciar fundo, primeiro o CGA lá, depois você vai gerenciar. O planejador não tem. Então, assim, você pode começar a fazer planejamento financeiro. Até existe a certificação lá, o Certified Financial Planner, o CFC, mas não é obrigatório para o modo. Não é obrigatório. Exato. Não é. Você pode começar assim e fazer depois. Até porque te exige agora cinco anos de... Exato. Cinco anos de experiência. De experiência, né? Poxa, planejar, né? Eu não concordo com isso, mas tudo bem. Eu também não concordo. Inclusive, eu não concordo que precisa ter ensino superior. Antigamente, não precisava ensino superior. Antigamente, não precisava experiência. E eles foram subindo o nível. E essa é uma crítica que eu faço abertamente. Eu acho que a certificação, o Certified Financial Planner, o currículo da prova é, cara, é excepcional. Você tem uma visão de 360. Você aprende sobre código de ética, você aprende sobre investimento, sobre o planejamento sucessório, o sucessório, o tributário. Poxa, cara, é maravilhoso. Tira o chapéu. Agora, eles foram subindo o nível para ser um selo de status e não realmente para transformar a vida do brasileiro. E, poxa, se fosse mais acessível e todo consultor financeiro pudesse ter um CFP, eu tenho certeza que ia ajudar a transformar a vida das pessoas. Então, fica aí o xixi público para planejar. Fica a dica aí, né? Mas é que nem você falou. Pô, não concordo se eu tenho um ensino superior para poder ser um planejador financeiro. Cara, desculpa. Eu tenho clientes com sexta série que tem mais de 100 milhões de reais na carteira. Entendeu? Então, não é... O que eu quero dizer é... A gente volta para o mindset. Não é o teu grau de conhecimento que vai definir tua riqueza. Às vezes é isso também. Às vezes o cara, pô, não tem o ensino superior, mas eu sou muito bom em lidar com pessoas. Eu sou muito bom em lidar com o número, com a planilha. E eu vou conseguir organizar esse cara. E mesmo os investimentos. Sim. E mesmo pensar desse lado das pessoas. Porque, que nem a gente estava falando aqui, cuidar do dinheiro das pessoas tem que entender um pouco a parte técnica, tem que entender um pouco de produto. Mas esses produtos... Aí que vai a crítica do ensino superior. Você pode ser formado em economia pela FGV, que eu acho que é uma das melhores do Brasil hoje, do INSPER. Poxa, você não vai aprender no detalhe o que é uma LCI, uma LCA pré, pós, um CRI, um CREA, uma Ligue. Você não vai aprender isso na faculdade. Você não vai aprender, de certa forma, todo o S da location lá. Isso é uma coisa que você tem que aprender depois. Então, por isso que é a crítica. Eu não estou dizendo que, ai, você não deve ter um ensino superior. Então, para deixar bem claro isso aí. Sim, sim. E eu gostei muito do que tu falou aqui, que assessor é coisa de rico, né? Eu acho que, usando a palavra assessor, propriamente dito, se a gente for olhar o agente autônomo de investimentos, para mim, o agente autônomo de investimentos, hoje, é coisa de rico. Porque a gente tem a maioria dos escritórios que, se você não tiver um patrimônio mínimo de, sei lá, 500, 700, 800, 1 milhão de reais, você não vai ter um assessor para te atender, porque o assessor funciona com base na remuneração. Então, se ele não tiver uma carteira minimamente viável, a operação dele não para de pé. Não estou dizendo que é certo ou errado. É do jogo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a gente tem um modelo um pouco mais parecido com o teu, que é o IA, que é o Investment Advisor. Que, além de ser umas profissões mais bem remuneradas dos Estados Unidos, as criancinhas na escola querem ser um IA. Porque, poxa, a gente vai ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver com a tua proposta também. Sim. É porque, assim, eu sempre falo para a equipe que é meio viciante isso. O que é meio viciante? O cara chega lá, o cliente chega lá, cheio de dívida, cheio de problema. De repente, você entra na vida dele e lá na frente ele saiu das dívidas, ele está alcançando, ele está viajando, ele está fazendo mais com o mesmo dinheiro. E aí é meio viciante, porque o cara manda mensagem falando putz, cara, você mudou minha vida, eu não tinha isso, agora eu tenho aquilo. Eu não tinha nem perspectiva de ter um carro, ou X, e agora eu estou com esse carro. E aí você é meio viciante. É muito... Eu anotei aqui, cara, eu sou o cara que anota, tá? O pediatra. Nossa, é muito legal essa tua abordagem, porque o pediatra, eu tenho um filhinho de um ano e meio, eu sei que eu tenho um filhinho de três. Três. E o pediatra, ele vai acompanhando o desenvolvimento. Poxa, eu pego um bebê lá, que não, o bebê não é bonito, o bebê parece um joelho. Sim. E vai vendo todo o desenvolvimento daquela criança. Isso que é a primeira mentira. Exato. Cara, tu vê a criança que começa a falar, ela começa a andar, começa a engatinhar, daqui a pouco uma criança tendo para a escolinha. E o pediatra acompanha todo esse desenvolvimento. E o consultor financeiro, de certa forma, também. Ele vai vendo, talvez, uma pessoa que é endividada, compra um carro, compra uma casa, está viajando para a Disney, que eu acho que todo mundo devia ir para a Disney. Tudo, tudo. E é muito isso, né? A gente, por exemplo, na própria pandemia, né? A gente sempre entra na gestão de risco. Então, peraí, mas você é a única fonte de receita da sua casa, de renda? Sou. Mas peraí, se acontecer alguma coisa com você, o que acontece com a sua esposa e seus filhos? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Não, vamos atrás de um seguro, vamos fechar um seguro. E fecha o seguro. E teve gente que, por R$500, por R$300 por mês, protegeu todo mundo, pegou um Covid, a gente teve clientes que faleceram. Sim, a gente não está falando do Auxílio Brasil, né? A gente está falando do preço da pólice do seguro. Do preço da pólice. Uma indenização depois. É. E, cara, aquilo salvou a família. Eu canso de ver e me dói muito, porque, de novo, aí a gente tem a crença que seguro... Vou deixar o dinheiro para o Ricardão. Não, seguro não. Cara, mas o que eu vejo no dia a dia, Kleber, de família desamparada, de chegar... Sério, teve uma vez que eu abri minha carteira e dei um valor para a pessoa, porque ela não tinha dinheiro para comer. e tinha criança. Eu falei, cara, não, peraí. Criança não, cara. É fogo. Então, assim, e seguro hoje está tão acessível, cara. Você tem, sei lá, de R$50 para cima. E as pessoas têm um preconceito. É mais um preconceito, enquanto que você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a galera tem seguro. Eu sou fã de seguros, eu sou corretor de seguros, inclusive. E, poxa, lá nos Estados Unidos, se a gente começar a olhar o PIB, a participação por setores, por indústria do PIB, os seguros é uma das áreas mais importantes. E, diferente do Brasil, que a pessoa pensa, ah, vou fazer um seguro do meu carro, vou fazer um seguro da minha casa para proteger um bem, a indústria de seguros americana, quando a gente fala, ela está muito mais relacionada às pessoas, né? É o DIT, que é o Diário de Incapacidade de Trabalho, é o Diário de Hospitalar, é um seguro de vida, é um seguro de saúde. Até porque o plano de saúde, por mais que as pessoas pensem no Brasil em um plano de saúde, é um seguro de pessoas que vai cuidar da tua saúde, vai te indenizar no momento em que tu vai precisar. É, eu sou muito fã do seguro. Sim, e a gente ainda tem o conhecimento errado do seguro, né? Que acha que só usa na morte. Agora, o seguro tem muita coisa que você usa em vida, né? Se eu ficar internado hoje, eu posso escolher a renda que eu quero receber por dia, né? Eu quero receber mil reais por dia, enquanto eu estiver internado por qualquer tipo de coisa. Então, assim, a gente entra 360 na vida da pessoa, né? Então, como eu falei, é viciante no bom sentido, porque você vê os resultados, né? Evidentemente, quem se propõe a fazer as coisas, a gente sempre respeita a opinião do cliente, né? Eu acho que você não deveria ter isso aqui nesse momento. Claro que a decisão final é sua. Exato. Então, ele fala, não, eu acho que eu tenho que ter esse negócio no momento. Então, tudo bem, né? A gente te mostrou o fluxo de caixa, a gente projetou o futuro, te mostrou que isso vai te prejudicar em quatro meses. A gente tem software que faz isso. Mas é legal que você consegue dar uma visão isenta para a pessoa. Eu tenho um amigo lá em Caxias do Sul que é advogado, um advogado muito referência, e ele tem a cabeça financeira muito no lugar. Então, ele mora num apartamento pequeno, super comedido, é comedido dos gastos, mas tem um carro importado, porque ele é um advogado criminalista. Mas olha a cabeça dele, ele é no lugar. O carro importado dele é uma ferramenta de trabalho importante, porque, de certa forma, ele tem que mostrar o status, né? Ele não é um passivo o carro, é um ativo, porque a galera vê ele como bem-sucedido, e, de certa forma, poxa, é um advogado bem-sucedido, eu quero ser cliente desse cara. E, na cabeça dele, até não tiro a razão, não vai querer ser cliente de um advogado que tem um carrinho simples, porque, poxa, será que esse advogado é bem-sucedido? Por mais que ele realmente seja, existe esse negócio, é super real, né? Isso é real. E o Num, lá, o Kleber, na nossa empresa, a gente, inclusive, falou pediatra, o nome da nossa empresa hoje é meu consultório financeiro, né? Propositalmente, por causa disso. A gente sempre, na venda, a gente fala, ó, a gente é o médico da família, você vai contar com a gente, a gente vai envelhecer com você. E, cara, a gente não defende, né? Claro que, saiu de mim isso, eu não defendo, ah, vive super, super abaixo do seu padrão de vida, e corta tudo, e corta aquilo, a gente não tem essa filosofia lá. A gente não chega, é, corta isso, corta aquilo, corta aquilo, corta aquilo, e acabou, e você vai ser feliz, porque eu entendo que ele é um ser humano, e em algum momento a mente dele vai falar assim, caramba, a gente tá triste pra caramba, não faz mais nada, não vai em restaurante. Toda porra do dinheiro guardado. Guardado, eu não faço, eu não sou mais feliz, o que que adianta? Vai lá e saca e gasta tudo. E aí você vai lá e, pô, torra o dinheiro todo. Acabou com o plano. Acabou com o plano. Exato, não pode ser 8 ou 80. A gente já teve um cliente, é um caso interessante, que a gente faz a proporção, né, ó cara, guarda x por cento, né, pra você é melhor gastar x por cento, y por cento, e a gente fez uma proporção, só que o cara, ele aprendeu a investir. Aí falou, não, 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 eu vou viver ultra baixo e o resto da pizza eu vou investir, né, do dinheiro eu vou investir. Falei, não cara, não, não, certeza, vou ficar rico pra ontem. Aí foi, beleza, foi guardando dinheiro, guardando e mandava mensagem, olha aí, tô com tanto guardado e tal, não sei o que, não sei o que. Deu dezembro, lá onde eu moro, o shopping geralmente faz um lançamento de carros, né, você pode comprar lá, tempo real, isso é super efetivo, compra lá e tudo, deixa o teu nome e já era. Carro, é triste pra indústria automotiva, porque tá faltando carro, falta carro importado pra test drive. Sim. No momento que você entra no carro importado, cara, já, não, já vendeu, vendeu, vendeu. Vendeu. E aí ele falou pra mim, né, que viu lá, aí foi isso, sentou no carro, aí, né, a mente fez o resto do trabalho. Você merece. A gente tá tanto tempo cortando as coisas, a gente tá tanto tempo assim, assim, assado, assim, a gente merece? Caramba. E aí o cara, pô, comprou. Tomou toda a grana, e ele falou assim, puta, você tinha razão. E aí eu sempre fui investigando, ele falou, mas me fala o que que passava na tua cabeça. Não, minha mente dizia assim que eu mereço, que eu tava ruim e tal. Eu falei, caramba, cara, isso é real. Então, não funciona essa coisa de cortar. Eu preciso primeiro ler o humano que tá na minha frente, depois eu vou pros números. A gente sempre tem um lema que a gente fala lá, que são pessoas antes de números. Então, quando eu olho pra esse cara, entendo a rotina, peraí, esse cara, ele tá gastando muito com comida na rua, porque ele tá chateado com essa rotina aqui. Se eu mudar um pouquinho essa rotina, vai começar a liberar dinheiro. E outra, se ele trocar isso aqui, aí eu vou na planilha. Geralmente, por muita experiência, um cliente, uma pessoa física, geralmente tem de 200 a 300 transações por mês, no cartão de crédito, e na conta corrente. Tá? Então, eu vou uma a uma, tá, 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 e vou trazendo ideias. Pô, isso aqui, esse teu plano de telefone aqui tá muito caro, não tá te oferecendo nada, vamos mudar isso aqui pra tal e tal. Então, a gente vai olhando, vai aprofundando esse cara, e eu sei que esse cara não teria tempo pra fazer isso tudo sozinho. Ele não teria tempo. Ele até vê vídeo no YouTube, você tem que negociar as suas coisas, mas ele não tem tempo pra isso. Por isso que eu falo que é um puta de mercado que tá muito carente, que precisa de muita gente fazendo esse tipo de serviço. E qual que é a maior queixa das pessoas que tu atende? Tem alguma coisa que é meio, poxa, muito comum? Tem, tem, tem. É, a primeira delas é comida na rua. É a primeira, assim, e todos se assustam com comida na rua. Eu não tive um caso, assim, é caso de, porque, pessoal, a nossa mente, ela tem de arredondar pra baixo o gasto, e arredondar pra cima a receita. Então, você tá com o cliente na sua frente, você fala, quanto você ganha? Ele ganha lá 5 mil. Aí eu falo, ah, uns 5 e 500, uns 6 mil. Aí, na real, né, a gente olha lá e fala, cara, não é isso. Olha o líquido lá da 4. É, aí, cara, é menos. E a reclamação número 1 é essa, porque ele fala, não, e a gente faz isso de propósito, né, a gente pergunta o antes, pra depois mostrar lá na frente pra ele o que que a gente averiguou. E aí, ele fala, não, eu acho que no máximo eu gasto uns mil reais aí, de comida na rua, não sei o que, cara, no final do processo, a gente já encontrou quase 6 mil já de comida na rua. De iFood, né, é o inimigo, né, você quer economizar em casa aí, é só tirar o iFood do seu celular, né. Cara, é um inimigo mesmo. É. E eu tenho viajado bastante, poxa, é matador. É, e eu vou abrir um parêntese aqui, aí tudo depende se vai gerar ou vai tirar dinheiro. Eu não sou contra você tá lá, é, olha o iFood, vai pedir uma comida cara, eu não sou contra, sendo que você vai pedir aquela comida que você vai produzir mais tempo e você vai ter uma renda maior. Tudo bem. Agora, pedir isso, só por pedir, por um prazer, por alguma coisa emocional que você tá chateado, aí vem aquela sensação de, comida, nossa, muito boa. Aí você já tem que avaliar isso, né, então assim, só pra, só pra o pessoal não confundir que eu sou contra isso, não, é legal, é usar no momento certo. Como consultor financeiro, você vai a fundo mesmo, né, porque eu gosto muito do exemplo, de lá no sul, a galera é muito sovina, né, muito pão dura mesmo, né, a gente brinca que dá uma nota de dois reais pra galera lá, e ele atravessa o rio e chega lá sequinho, de tão forte que ele apertou aquela nota. Só que a galera, às vezes, não faz conta, né, então a gente vai ter um médico, um engenheiro, um advogado, um profissional de altíssima renda, que sábado de manhã ele podia estar trabalhando, por exemplo, e ele tá lá cortando a grama. Ele não chegou a fazer a conta que uma hora a mais que ele trabalhasse, ele pagava o cara que ia cortar a grana, sim, cortar a grama, e ele pagava o almoço, ele pagava todo o negócio se ele trabalhasse, e sobrava dinheiro pra investir, sobrava dinheiro pra ele lazer, ao invés de ele estar fazendo, ok, eu entendo, às vezes uma atividade manual ali, a gente não tá indo pro 8 ou 80, né, é realmente ir a fundo e entender, poxa, será que ele tá fazendo isso porque ele acha que ele vai economizar dinheiro? Será que ele tá fazendo isso? E a mesma coisa a comida na rua, né, por exemplo, eu vou ganhar muito mais tempo se eu gastar uma hora produzindo um conteúdo pra internet, produzindo um vídeo, gastar uma hora aqui conversando contigo, fazendo um networking é muito mais produtivo pra mim, do que eu parar uma hora pra cozinhar. Sim. Sem sombra de dúvidas. Mas é entender esse dilema. é entender esse, uma vez eu vi um programa, eu não vou lembrar o nome, mas é um programa de TV que mostra as pessoas mais muquiranas que tem na vida. Eu tentei ver e começou a me dar um treco aquele negócio. Eu vi o primeiro episódio, eu tô até filtrando aqui o que eu vou falar. Eu tô até filtrando aqui o que eu vou falar. Mas enfim, tinha um cara lá que ele não gastava dinheiro com carne, ele caçava a própria comida, né, aí, pô, mas ele gastava lá umas 3, 4 horas. Será que não era melhor ele trabalhar essas 3, 4 horas, né, e consumir essa comida? Então tem que avaliar, né, às vezes o cliente chega pra mim lá e fala assim, ó, você vai sentir orgulho de mim, você vai ver que você nem vai ter trabalho comigo. É o seguinte, quando eu vou comprar arroz, eu comparo em 3, 4 supermercados. Eu vou lá e vou em cada um e não sei o que. Eu falo, caramba, mas você já parou pra calcular o tempo que você gasta? Né, e não só isso, agora o combustível que você tá gastando, né, você tá gastando pra fazer, e a pessoa trava. Porque na mente dela, na mente dela, ela tava, putz, fazendo uma coisa muito efetiva. Cara, e o meu pai é exatamente esse cara, velho. Nossa, ele ia em 3 mercados, pra comparando o preço ali, e tipo, não, esse produto é mais barato. Nesse produto é mais barato, nesse produto é mais barato. A diferença é que você já gastou em combustível. Aí, hoje ele gastou em combustível, mas, poxa, ele é contador. Se tu gastasse uma hora a mais por dia, pra captar um novo cliente, quanto dinheiro tu ia ganhar? Sim. Ah, um cliente custa, sei lá, paga mais ou menos 300 reais no horário contábil. Sim. São 300 reais. Quanto que tu economizou de fato, uma hora por semana, que ele vai toda semana, no mercado, são 900 reais. Se tu realmente economizou 900 reais, num mês, e outra, esse cliente é recorrente, ele vai estar lá, tem 3, 4, 5 anos. Então, a galera, às vezes, é uma falta de educação mesmo. Ele tá tão focado naquele negócio ali, que ele não vê o todo. É o que na empresa a gente fala do operacional, né? Às vezes o dono da empresa tá no operacional. Cara, você precisa sair do operacional. Ele fala, não, não tem como. Tira a barriga do caixa. Mas ele fica travado, né? Mas isso que você falou é muito real, né? O time de eu entender, e é uma coisa que sempre a gente tem que ter em mente, ainda mais nós que somos do mercado financeiro, né? A ideia não é cortar, mas a ideia é controlar e ganhar mais. E aí, qual que é o problema? A gente sempre faz meta pra gasto. Mas quantas pessoas fazem meta pra renda? Puta, esse ano eu vou fazer isso e vou ganhar isso. Esse ano eu vou fazer tal certificação e tirar mais isso. No outro ano, isso. No outro ano. Ninguém faz meta pra renda, né? Isso é uma das coisas que eu fico olhando, assim. Então, é como você falou. Poxa, mas será que não era melhor, né? Eu trabalhar, do que ficar nessa correria, né? E não tem desculpa, não é porque você é funcionário, porque você acende que você não pode ter renda, né? Inclusive, eu compartilho com a galera que tem gurus que dizem, ah, você não pode ter um plano B, não sei o que. Cara, eu acho que isso é, cara, de certa forma, hipocrisia. Porque, pra galera que já tá bem sucedida, é muito fácil ter só um plano lá. É fácil falar isso, né? Agora, a minha vida, que, poxa, eu tive uma infância humilde, passei dificuldade, eu sempre tive um plano B. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, pra ter uma renda extra, eu fazia o financeiro de uma imobiliária. Depois, eu fui trabalhar nessa imobiliária, me tornei sócio, e, num segundo tempo, eu ia tocando a Top Invest. Hoje, meu foco maior é a Top Invest. Mas ainda tenho imobiliária, ainda tenho alguns outros negócios, eu ainda faço renda com aluguel de imóveis, com meus investimentos, então, eu sempre tenho um plano B. Sim. E, onde eu quero chegar, esse profissional, mais CLT que ele seja, ele pode sempre ter um plano B. Inclusive, né, voltando a esse negócio do mercado, às vezes, é mais cantável você ir, se eu ler, eu dirijo um Uber, e fazer uma entrega, alguma coisa assim, do que você ficar contando os centavinhos, e procurar uma renda extra. Sim. E, poxa, você fez uma transição de carreira também, né, você veio lá da tecnologia, e foi pra consultoria. Como que foi o teu trabalho, pra conseguir esses primeiros clientes? Porque muita gente que me acompanha, quer ser consultor de investimentos, mas tem esse medo, eu não tenho autoridade, como é que as pessoas vão acreditar em mim, o que que eu vou fazer, pra conquistar meus primeiros clientes? E hoje, tem um cara de destaque, tá sempre no jornal, tá na TV, esse tipo de coisa, mas qual que foi os primeiros passos, pra te conseguir? É uma pergunta muito boa, e, eu gostaria que tivesse algum conteúdo, sobre isso naquela época, né, porque eu tive que testar muitas coisas, então, como que foi o processo lá atrás, né, o que que eu fiz? Eu pensei em 10 pessoas, e atendi elas de graça, e aí eu atendi elas 100% de graça, e acompanhei, e elas sentiram o serviço, falaram assim, cara, eu quero, mas agora eu quero, e é normal isso, se você prestar um bom serviço, a pessoa vai te remunerar, então ela falou, ó, quero te remunerar, inclusive te indiquei pra não sei quem, e esse te indiquei, é muito poderoso, pra gente que tá na área de consultoria, né, de planejamento, é, porque, pensa comigo, vocês vão estar entrando, na vida financeira da pessoa, é uma coisa muito íntima, eu acho que às vezes até pior do que discutir religião e política, você tá entrando na vida do cara, né, e tem casos engraçados aqui, que eu posso trazer depois, não, traz, 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 em caso de eu estar com o cliente, investigando gasto por gasto, né, tá o cliente, a esposa dele lá, e eu falo assim, putz, aqui, vocês sabem, sabe o que que é isso? Porque hoje, por ver tanta transação, eu já sei pelos nomes o que que é, ah, isso aqui é comida na rua, isso aqui é não sei o que, isso aqui é, às vezes nem a pessoa sabe, né, já tô quase um computador, né, já faço a predição, e aí, o cara, não, não lembro, aí a mulher também não lembra, eu falei, deixa eu, me dá isso aqui, aí coloquei no Google CNPJ, aí abri o site, cara, era um site pornô, era uma assinatura, putz, maior cremão, esse negócio, mas, ou seja, você entra numa vida íntima, né, já teve casos que eu falei assim, cara, eu não consigo te ajudar, por quê? O cara ganhava lá seus quase 50 mil reais por mês, e não tinha dinheiro, né, e aí eu vou abrir um parêntese aqui, as pessoas acham que aumentar a salário vai resolver, não resolve, não resolve, aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, vamos sentar, vamos conversar, vamos conversar, e aí, de repente, a esposa foi beber água, e o cara falou assim, bicho, eu queria te contar uma coisa, em off, eu tenho uma outra pessoa, tá aí o gato, aí eu falei, puta, cara, e ele, ó, e eu tenho que dar carro pra ela, não sei o que, não sei o que, e assim, aí eu, primeiro eu pago, né, na cabeça do cliente, eu falo, pô, cara, tua esposa tá contigo desde o início, tal, 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 eu já faço ali um, uma, uma orientação ali, né, putz, você tem que honrar isso aí, é casamento e tal, e eu falo, cara, eu não consigo te ajudar, se você não expor essa situação, ou resolver de vez, eu vou te devolver teu dinheiro, e eu tô saindo fora, né, então assim, existe isso na vida real, então assim, o que que você tem que se preparar? Primeiro, no começo, atender de graça, ser interessante antes de ser interesseiro, é o segredo, então, puta, eu vou te atender de graça, se você gostar, você me paga, se você não gostar, você não me paga, né, segunda coisa, Instagram, rede social, tá, rede social, na época não se tinha produtos como tem hoje de marketing de tal, né, se tem aqui o próprio stage, você não tinha isso, então, putz, eu tive que gastar muito com o curso caro, na época, pra poder aprender isso, e os teus clientes vão vir da rede social, né, eles vão vir de indicação, e de rede social. E muitas pessoas se enganam, que elas precisam ser um Bruno Perini da vida, um Tiago Negro, cara, não, não precisa, não, e aquela, pelo contrário, quanto menor a pessoa é, mais acessível ela é. Sim, é, a gente tem uma vantagem, quando você é pequeno, de, de crescer na ineficiência do grande, o grande não consegue mais responder as pessoas, ele não consegue mais dar atenção, e você tá lá, oi, tudo bem? Você responde um poru. Cara, eu quero isso. O Negro, acho que ele tá com 4 milhões de seguidores, vocês imaginam, ele abre uma pergunta lá, cara, vem, literalmente, literalmente, milhares de perguntas, é humanamente impossível, ele ver isso aqui, por mais que ele ponha uma galera pra ajudar, ele não vai ser ele, então, é humanamente impossível. Agora, o pequenininho, cara, você tem 500 seguidores no Instagram, as pessoas se conectam, você pode responder todo mundo, você pode conversar com um a um, e é uma vantagem, que você falou, cara, a ineficiência do grande. Sim, sim, e aí, assim, o que eu faria? Ah, tô trabalhando em banco, né, o legal da construção financeira é que você pode fazer outros horários, né, você pode fazer no sábado, você pode fazer via Zoom, a pandemia, nossa, não afetou nada o nosso faturamento, porque, na verdade, foi subir, né, porque as pessoas entenderam que existia uma coisa chamada reserva de emergência, né, que elas deviam ter criado, lá atrás, e não criaram, então, é, não tem tempo ruim, então, eu faria isso, né, atacaria, escolheria algumas pessoas pra atender de graça, vocês podem começar pelo próprio familiar, até pra vocês sentirem, e outra, nunca vai existir um momento perfeito, a transição de carreira é isso, não vai existir um momento perfeito, né, eu tinha, é, eu era servidor público, eu tinha uma renda de 14 mil por mês, fixa, assim, produzindo ou não, né, e cara, eu pedi exoneração, eu escrevi uma carta, pedi exoneração, e vou embarcar nisso, mas é um processo, a melhor coisa do planejamento financeiro é isso, né, do mercado financeiro, acho que em geral, você consegue fazer essa transição suave, né, sem estar ali no, é, putz, lascou, não tem como mais, não, você consegue fazer suave, ah, eu vou atender das 18h às 19h, das 18h às 20h, né, que geralmente é um horário que o pessoal mais procura, também. inclusive, eu quando comecei a Top Invest, meu horário era diferente, meu horário da Top Invest era da meia-noite às três da manhã, todo dia, todo dia, todo dia, a galera acha que, ah, o Top Invest cresceu tão rápido, sim, cresceu tão rápido, à vista de quem está de fora, sim, Top Invest está aí desde 2010, engalgando, um passo por um passo, por um passo, sim, e a transição do mercado financeiro também pode ser assim, pode ser, então assim, e, e, eu acho que, essas, essa habilidade das redes sociais, uma terceira habilidade é a habilidade de venda, né, a gente, no mercado financeiro, você tem poucas pessoas boas de venda, quando você tem uma pessoa boa, geralmente ela é convidada para tudo, né, vem para cá, vem para não sei aonde, vem para não sei aonde, e aí, Ah, por isso que você estava lá na TV o tempo inteiro, e aí, o que que acontece? Talvez seja isso, e aí, o que que acontece? É, eu, eu acho que a maior dica que eu posso dar para os ouvintes, né, cara, estuda a venda, porque tudo é venda, você vai chegar para a sua esposa, para o seu marido, e, e quer passar o final de semana, não sei aonde, você vai ter que vender essa ideia, né, tudo é venda. Eu digo para os meus alunos que a vida é uma venda, sim, tudo, 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 a partir do momento que tu vai fazer uma entrevista para trabalhar num banco, para trabalhar em uma consultoria, ou qualquer lugar, o que que tu está fazendo? Tu está tentando vender o teu peixe, vender a tua hora para trabalhar para a pessoa, para trabalhar lá. quando tu é um consultor, tu está vendendo uma consultoria, quando tu fala com a esposa, tu está vendendo, né, chega lá direto, não, cara, a gente tem que ter uma abordagem para falar com a esposa, a gente vai construindo uma história, a gente faz um spin silent, né, tenta toda uma abordagem, para tentar, então, você concorda, né, então, usa um storytelling ali, uma jornada do herói, nossa, eu estou tão triste, eu precisava fazer alguma coisa, e se a gente fizer essa viagem aqui, né, pronto, olha como é isso é legal para ti. E é isso, o que vai trazer para vocês uma agenda lotada, ou essa transição, muito cliente, ou, de repente, você quer trabalhar no local que você sempre sonhou, que é na empresa XYZ, vai ser a tua habilidade de venda e comunicação, eu acho que, eu ouso dizer que é uma das maiores habilidades, porque você pode ser um gênio da matemática, de tudo, mas se você não consegue se vender, você sempre vai ficar nessa linha trancado, entendeu? Se você não consegue falar, se você não consegue definir suas ideias, se você não consegue falar em público, cara, é muito difícil crescer, né, é muito difícil. Aproveitando a pergunta aqui, a gente tem as soft skills, que não são as habilidades técnicas, de certa forma, então, a gente falou aqui que, poxa, é importante você entender de finanças, mas é importante você entender, por exemplo, de pessoas, de comportamento, é importante você entender de vendas, quais que tu acha que são as habilidades, mais importantes para um consultor financeiro, né, a oratória, falar em público é importante pra caramba, eu fiz vários cursos de oratória, sim, o que mais tu recomenda? Olha, primeiro seria comunicação, né, você precisa explicar, é, situações que às vezes o, o cara explicou para o teu cliente, e ele não entendeu nada, né, ele falou financeiro, foi lá no banco, falou financeiro, CDI, da taxa, não sei o que, do IR, não, o cara fala, você tem que investir em FII, quer? Aí o cara não fala nada, que ele está com vergonha de dizer que ele não sabe, aí chega para você e vai perguntar, aí você fala, cara, olha ali na frente, abre a janela aí, está vendo esses imóveis aí? Tem uma coisa chamada fundo imobiliário, funciona assim, assim, assado, então você vai trazendo, e o cara nunca mais esquece, puta, quando eu abro a janela eu lembro dos fundos imobiliários, então usar isso aí, é, a questão da comunicação, e eu, e eu penso também na questão de, ler pessoas, só que isso também, ô Kleber, você vai pegar no tempo, é prática, é prática, eu sempre falo, você nunca vai se sentir tão bom, para fazer uma coisa, ah não, agora eu sou um consultor muito bom, agora vai, não, não tem esse momento, todos os dias você está aprendendo, então você vai aprender com a dor de um, vai aprender com a dor de outro, agora é uma coisa interessante, gerar dados, gerar dados, todo mundo, você me perguntou, qual que é a dor comum do cliente hoje, lá na tua empresa, e eu já te respondi na lata, comida na rua, né, mas por que que eu tenho isso, porque desde 2015, eu anotava tudo, então eu perguntava assim, cara, me conta aí as tuas queixas, me fala o que você está sentindo, ai, eu acho que eu com isso, não sei o que, não sei o que, isso me gerou dados, e obviamente, aí eu faço a minha lição de casa, leio tudo aquilo ali, memorizo, e aí vira um processo de venda, então hoje, é engraçado, que causa aquele efeito, né, quando você está palestrando, você está começando a falar das dores, as pessoas, nossa, você leu a minha vida aí na frente, você está falando de mim aí, na verdade, é porque uma estatística, são dores comuns que aconteceu, então eu acho que isso, é totalmente fundamental, principalmente a venda ali, porque a venda, só para fechar, você vai ter também a coisa do preço, às vezes você vai ter vergonha, é muito comum, você está lá, principalmente no começo, você trabalha ali no banco, você nunca teve que falar assim, olha, custa mil reais a hora, custa dois mil reais a hora, você nunca teve que falar isso, né, e de repente, agora é a hora que eu vou ter que falar isso para o cara, meu Deus, será que eu falo, e aí você fica com tanto medo, que você fala até menos, você tinha que cobrar 500, você tinha que cobrar 100 reais, 100 reais, que você fica com medo, né, então você vai ter que enfrentar isso, e lá na frente, inevitavelmente, você vai subir o seu valor. Cara, isso acontece muito, né, quanto é que vale o teu trabalho de verdade? Cara, vale mil reais a minha hora, e quanto é que você cobra 100 reais? Por quê? Vergonha, falta de autoestima, e às vezes você tem profissional, inclusive eu sempre falo isso, né, quando a gente atende empresa, eu falo assim, cara, você não pode vender mais, você tem que ter algum vendedor para te barrar, porque você não é um bom vendedor, porque é um produto que essa pessoa pagaria 10 mil reais, só que aí você ficou amigo ali na hora, enfim, está com medo, cobrou 2 mil, que isso? Enfim, o medo te influenciou, então, é uma das coisas que eu vejo, né, é, é, subir preço, as pessoas têm muito medo de subir preço, muito medo, eu falo, cara, é só você pensar, né, porque todo mundo que pensa em subir preço, que trabalha no mercado financeiro, fala, putz, mas aí vai cair minha, minha clientela, né, só que eu falo, cara, você tem 10 pessoas pagando mil reais, você dobrou o seu preço, está 2 mil reais a hora agora, ainda que caia 50% dos teus atendimentos, você está trabalhando a metade, ainda vale a pena, porque você dá uma qualidade lascada para o cliente, entendeu? Então, assim, é uma coisa também que eu diria, assim, não tenha medo de cobrar, não tenha medo de falar o seu preço, porque você vai acompanhar, a importância que você tem na vida da pessoa, é muito grande, é uma coisa muito séria, é um pediatra, se o pediatra errar ali, pode acontecer uma coisa na criança do futuro. Porque ele sabe a importância do pediatra. Sabe a importância. Vai de primeira viagem, então. Nossa, você fica ali todo apreensivo. Então, eu acho que essa pessoa que quer fazer essa transição para isso, ela tem que ter essas habilidades, mas eu acho que o mais importante é a fazer. Tem que fazer. Deixa eu mudar um pouco o foco do assunto aqui. Eu sou do sul, a gente está em um lugar completamente diferente, eu estou lá no sul do sul, e tu está no norte do norte, tu é de Rondônia. Isso, Rondônia. E tu continua morando em Rondônia, né? Tu, de certa forma, é uma referência lá. Cara, tu acha que a galera precisa vir para São Paulo? Precisa ser um fireliner para ter um destaque? Ou é possível vencer na sua região? Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, ontem mesmo, eu estava aqui no flat, e fechei uma cliente de Ohio. Só para vocês terem uma... Como não tem isso. É Zoom, acabou. E você consegue atender. Então, assim, a gente está em Rondônia, mas a gente atende, já atendeu quase todo o Brasil, e a gente tem clientes fora do Brasil, tá? Eu acho que para onde você está, você quer fazer essa transição, seja para planejador, seja para ser um analista, enfim, eu acho que tudo você tem que testar. Então, você começa onde você está, com o que você tem. Você não vai ter o momento perfeito. E isso vai te construir, vai te fazer mais forte, na verdade. Agora, obviamente, vai ter um momento que você vai ter que ir para o local onde o teu mercado está centralizado. Então, quer queira ou não, finanças está aqui em São Paulo. Então, em algum momento, você vai falar assim, putz, agora é a hora de eu fazer essa transição, de abrir pelo menos um ponto lá e falar, ó, a gente também atende o presidencial em São Paulo. Mas eu acho que para a nossa área, principalmente de planejamento, não é um fator muito determinante. Eu acho que não é tão importante assim. Eu acho que o que vai ser mais importante é a tua capacidade de venda. Você pode lotar a sua agenda localmente. Até porque tu está aqui, mas tua equipe está toda lá em Rondônia. Está toda em Rondônia. Os meninos estão fechando clientes, fecharam vários clientes essa semana. Então, assim, é independente. Não é, eu vou citar aqui o personal trainer, que vai ter que ir com a pessoa presencial para executar o serviço. Cara, a gente é online, é uma conversa, é um papo ali com a pessoa, só que você vai tirar as escamas dos olhos dela. Então, você vai falar assim, cara, eu estou pensando em comprar um carro. Aconteceu esses dias um caso, eu não estava aqui, estava em Rondônia, e a pessoa queria muito comprar um carro. Sempre o carro é o vilão. Nossa, porque eu estou cansado, aquela coisa. Carro, porque dá muito problema, e pá, 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 pá. Beleza. E aí eu perguntei, tá, deixa eu te fazer uma pergunta totalmente diferente. Como é que está o seu negócio? Ah, meu negócio está indo bem, só que eu preciso de equipe, eu preciso de gente. Se eu tivesse alguém no financeiro e alguém na venda, meu negócio ia bombar, ia ter muito faturamento e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, entendi. Vamos lá, deixa eu só conectar os pontos. A parcela do carro vai ser mais ou menos uns dois e pouco. Aí eu falei, pô, por que você não pega esses dois e pouco que você gastaria e não contrata duas pessoas, uma para o financeiro e outra para a venda? Cara, ela travou. A pessoa olhou assim, falou, cara, nossa, faz total sentido isso, porque eu vou faturar mais. Aí eu falei, é, e faturando mais, aí você compra o seu carro, não tem problema, compra a vista. Não é problema o carro, não é problema o momento. Mas eu acho que é o momento. Pô, foca no que te dá dinheiro, depois você foca nisso aqui que vai, em tese, te tirar dinheiro. Então, foi uma escamazinha, foi uma ligação isso, né? Foi uma ligação lá de 10 minutos, 15 minutos, que resolveu um problema que viraria uma dívida de quase 200 mil, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esses insights, né? Esse momento, eu acho que gera muita empatia, esse jogo da empatia. Empatia é legal, cara. E, poxa, como é que é o teu modelo de negócios? A pergunta é mais no seguinte, poxa, como que o meu consultório financeiro, que é a tua empresa, cobra dos clientes? Então, o nosso modelo é assim, é, a gente cobra um valor fixo por hora, né? A gente tem, a gente fecha ciclos de seis encontros, né? Então, a gente vai te acompanhar por seis meses. Só que, é um encontro por mês, e, você tem atividades para realizar, né? Então, a gente tem um aplicativo próprio, que, inclusive, eu escrevi boa parte do aplicativo. As vantagens. As vantagens, né? Usar o que você tem. E aí, o que que acontece? Esse cara fez o encontro, ele sai com atividades. Então, a atividade vai desde assistir um filme, assistir um vídeo, uma aula, pegar um extrato da previdência, pegar a árvore da família dele, para eu dar uma olhadinha no sucessório, porque eu acho que vai dar problema. O cara, não, é porque meu pai é sócio, só que ele é sócio só para ter um sócio. Cara, isso vai dar problema lá na frente. Vamos, vamos... É, antigamente tinha muito isso, né? É. Agora pode ter uma empresa limitada com um sócio só. É. E aí, tem esses casos, né? E aí, a gente, ele sai com essas tarefas. No segundo encontro, ele tem um outro encontro e mais tarefa, né? Aqui, a gente já começa a dar um panorama para ele. Então, a gente vai fazendo esse fluxo de seis meses, né? No final, a gente está dando para ele ali um limite de gasto, né? A gente não corta, mas a gente coloca potes, né? Então, você não vai deixar de comer na rua, mas vamos definir aqui 500 reais de iFood, né? Vamos... Eu cito o iFood aqui, mas tem vários aplicativos. Vamos definir o 600 reais de restaurante, vamos definir uma coisa que as pessoas quase nunca veem, gastos da nossa geração. Eu não sei se pode nem falar o nome aqui, mas... Pode, pode. Amazon Prime e essas coisas, né? Às vezes as pessoas assinam e esquecem, nem usam, né? Uma vez eu vi um estudo americano que dizia que era melhor você assinar por demanda. Puta, eu quero assistir muito aquele filme no Netflix. Você assina, assiste e cancela. Eu faço isso. Então, que você economiza mais, né? A estatística mostrava que você economizava mais do que, como a maioria das pessoas fazem, contrata, assiste e esquece. Aí aquilo ali ficou dois anos pingando ali no cartão de crédito. E aí qual que é o problema? Você só paga a fatura, você não analisa a fatura. É, e são as empresas que vivem na economia da recorrência, né? A recorrência é um bom mercado. Eles têm uma margem de pessoas que assinam e não usam. Não, e eu não vou nem colocar aqui na nossa listinha pessoas que abrem o Netflix, ficam procurando coisas e falam, cara, não achei nada, vamos sair, vamos, né? E vou embora. Então, assim, a gente faz esse ciclo de seis meses, seis meses é um bom ponto pra gente enxergar a vida, a rotina desse cara, né? Desse cliente. Seis meses é um bom ponto pra gente já gerar intimidade pra falar alguns nãos, né? E eu acho que isso é um, a vida real que não mostra do planejador, né? Você vai chegar pro cara e falar assim, ó, você precisa cortar esse negócio aí, né? E tem todo, aí de novo entra a comunicação. Se você chega pro, pro teu cliente e fala, ó, você vai ter que, é, ó, você vai vender o seu carro, viu? Puta, você vai rindo, falando pro cara vender o carro dele, porque ele tá, não, você vai, ó, cara, eu queria falar uma coisa meio séria com você. E é uma notícia quase de pesar, né? Ó, puta, é, cara, você vai ter que vender o seu carro. E aí, e gerar uma motivação ainda, ó, você vai vender o seu carro, mas, agora, lá na frente, vamos colocar um carro dos sonhos teus, pra gente alcançar esse carro. Então, isso aqui é só um processo. É um caminho que a gente vai seguir. Então, tem jeitos de dar notícias ruins. Isso tudo a gente vai aprendendo na prática. Então, a gente faz esse ciclo pra olhar muito bem o cliente. E aí, ele pode renovar o ciclo, né? Então, ele pode ficar com a gente mais seis meses, mais seis meses, mais seis meses, e não tem mais fim, né? Então, a maioria ali hoje solicita isso, né? Putz, eu quero ficar vindo aqui porque eu gosto de ficar conversando, tenho ideias, é, alguém pra, pra poder falar de dinheiro, porque isso é uma realidade, os livros falam muito disso, né? É, você não pode falar sobre dinheiro, né? Você, eu acho que nem família, você fala sobre dinheiro, às vezes, porque você tem vergonha, ou porque você vai ser condenado, né? Existe, isso é real, existe um cancelamento desde a, desde a sua família, algumas, algumas pessoas, né? Por exemplo, até hoje, alguns integrantes da minha família, né? É, acham que foi errado eu pedir exoneração. não, porque o governo, ele te paga fixo, o dinheiro é tão bonito, e você não teria, e se acontecesse algum problema, você continua recebendo. Eu achei que o cara, mas a gente já bate seis dias, não, mas, não, cara, não, mas você fez errado. na minha cabeça, putz, né? Então, existe essa, essa, essa crença, né? Tem uma crença muito grande da segurança, e as pessoas não veem o tamanho das oportunidades. É, a falsa segurança. A falsa segurança. Então, assim, eu acho que a, a, o maior ponto disso tudo, é, é que nesse acompanhamento do cliente, eu também consigo ver as rendas dele detalhada, pra até sugerir algumas coisas. Cara, você nunca pensou em fazer tal coisa na tua empresa? E às vezes, alguns detalhes, é, faz a diferença, esse cara rende mais. E outra, nem todo mundo, é, vai precisar de um acompanhamento de um ano, dois anos. Às vezes, o cara se resolve em seis meses, né? E tá tudo bem. Só que você, o, o que é legal do planejamento, é que você gera uma amizade com o cliente. Isso é muito bacana. Amizade, o trabalho pode ter encerrado o ciclo, mas a amizade continua. Nossa, cara, isso é muito bacana. Quantas vezes eu não sou ajudado por clientes que viraram amigos hoje. Nossa, muito bacana. Então, por isso que eu falo que é viciante, né? Esse mercado, ele é muito viciante. É, porque assim como o pediatra que tu falou lá no começo, tu vai acompanhando todo o desenvolvimento da pessoa. É inevitável você não gerar conexão com o teu pediatra, né? É verdade. Inclusive, eu atendo o meu pediatra, né? O meu filho lá. Então, então assim, a gente tem uma conexão diferente, né? Então assim, só que uma coisa que a gente defende, o Kleber, que é muito legal também as pessoas saberem, as pessoas estão sem direcionamento de finanças e sem direcionamento de vida. Então a gente também, às vezes, tem que entrar nesse, e é real, que eu tô falando na realidade, porque às vezes a gente acha que vai fazer CFP, e só vai entrar nos números, né? Dá a tua planilha aqui. Não, os números é uma parte só. Cara, na verdade você vai entrar em coisas como casamento. Puta, cara, tá errado. A gente, eu cansei de ver na minha frente da mesa assim, os dois chorarem e reatarem casamento. E olha a importância do planejador. Até porque as separações, muitas vezes, elas são pelo dinheiro. Pelo dinheiro, né? A maior causa hoje. E aí uma coisa, as pessoas, ah, pela falta não, pelo excesso também. Pelo excesso também. A gente já teve cliente que eu sugeri, eu falei assim, cara, vocês dois são cirurgiões, vivem viajando o Brasil inteiro, mas eu acho que vocês deveriam reduzir um pouco isso. Pra ficar mais juntos. Não, mas é normal pra gente, a gente se encontra uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Cara, não tá normal isso, vocês estão casados. Isso vai impactar, e eu já planejei aqui financeiramente, não vai impactar aqui o orçamento, o fluxo de vocês, né? Não, mas é o que, a gente tá assim e tal, eu vou respeitar o cara, mas eu falei, né? Daí, tempos depois, eu fiquei sabendo que separaram, né? Cada um arrumou um outro parceiro. Então, assim, a gente também tem que cuidar da família, do filho. Cara, e teu filho? Mas ele não vai pra faculdade? Porque eu acho engraçado, o brasileiro, ele deixa pra juntar o dinheiro da faculdade quando falta um mês pra criança entrar na faculdade. Não, vai fazer o vestibular, opa! Meu Deus, ele vai entrar na faculdade, agora eu tenho que pegar esse dinheiro. Como se não soubesse, né? Então, pô, e o teu filho? Então, eu tenho que olhar isso, né? Na minha anamnese, tem lá, qual é o nome do seu filho? Você tem filho? Qual que é a idade dele? E aí, nos aniversários, a gente entra em contato, e aí, o que que tá acontecendo? Então, é um negócio familiar. Então, você tem que estar preparado pra isso. Eu acho que o grande sucesso é isso. É você estar preparado pra virar amigo do cara, pra cuidar daquela pessoa de verdade e da família dela, não só dele. Então, aí você muda toda a tua percepção. É a família na minha responsabilidade, né? E aí, você dá o seu máximo. Fernandão, você tá há muito tempo nessa estrada e tem muita gente que acompanha a gente que talvez queira começar essa função, começar a ser um consultor financeiro, parar com um conflito de interesses que tem muito no mercado financeiro. Que dica tu daria pra alguém que tá começando nesse mercado? Poxa, qual que é o primeiro passo que eles podem dar pra começar com uma renda extra ou daqui a pouco fazer uma transição de carreira pra esse mercado? Então, se você já tem uma carreira e você quer fazer essa transição, é atender nos horários vagos, né? E aí, como eu falei, pegar ali amigos, oferecer o serviço, estar também, enxergar também que vai ter gente que não vai estar compromissada, então, assim, demita, a gente sempre fala de demitir clientes, pô, você tá se entregando 100% e o cara não se entrega nem 10, putz, sai fora e dá o tempo pra quem quer mudar de verdade. Vai acontecer, você vai atender 10 clientes, 10 pessoas gratuitas ali e alguma delas, ah, amanhã eu vejo, não sei o que, não sei o que, cara, esquece e foca nas que estão realmente envolvidas e faz essa transição, né? Vai pegando esse dinheiro que você tá juntando, ganhando extra e vai guardando ali pra você fazer essa transição e contrapartida ataca esses pontos que a gente falou no começo, a comunicação, marketing, agora acima de tudo, eu começaria desde o início a fazer uma certificação, né? Então eu faria, por exemplo, CFP, né? Então, ah, mas é 5 anos de time, de atendimento, né? De experiência. Mas eu não faria pela certificação, eu faria... Pelo conhecimento. Pelo conhecimento, né? Porque você vai usar tributário, você vai usar sucessório, você vai... Eu sei que principalmente você vai usar planejamento financeiro e gestão de investimento, mas essas outras coisas agregam, Elas ajudam. Então, às vezes, o cliente nem sabe que se o pai dele tem um milhão de reais, o pai dele vier a faltar, ele tem que ter uns 20% ali de dinheiro guardado para dar entrada no inventário, né? Senão fica tudo parado. E às vezes ele não sabe disso. Às vezes o pai tem um imóvel, tem um apartamento só, não tem a grande... Fica parado, né? E lá onde eu moro eu consigo falar o nome dos prédios que estão em processo de inventário porque não se tem o dinheiro. É, depois vai para o leilão, a galera compra lá... Pronto. Metade da metade. Então, assim, eu faria curso de certificação CFP para o conhecimento. Lá na frente, beleza. Você faz a prova, tira o CFP, beleza. Só que para esse conhecimento que vai ser essencial, tá? Mas eu acho que você pode já começar fazer só a parte de planejamento. Sentar com o cliente, deixa eu ver teus gastos, cara, é isso. E é assim, ó. Antes e depois. Senta aqui, cliente. Como é que você está? Cartão? Tanto. Isso. Conta corrente? Isso. Caramba, mas por que você tem 10 cartões de crédito? Tá? Pá, pá, pá. E aí depois. Antes você chegou com 10 cartões de crédito, você está saindo com um só porque centralizando tudo em um cartão, você gera mais relacionamento e pode pedir mais desconto daqui a seis meses. Então, você vai fazendo todo esse jogo. Essa dívida aqui, a gente fez a portabilidade para isso aqui. Reduziu os juros, você economizou 200 mil, 300 mil. Isso aqui, a gente fez isso. O gasto na rua, a gente tirou de 2 mil para 500. É isso. Você pode começar nesse modelo enxuto. Porque você pode mostrar a transformação do que foi, né? Isso. Porque talvez você cause uma puta transformação na vida da pessoa e ela não viu. Então, mostrar, deixar claro. É a venda de novo. É a venda de novo. Às vezes você muda a vida da pessoa, só que você não soube vender isso. Você não soube comunicar isso para ele. Ela tem que perceber isso. É igual você falar, não, ó o assessor, não, eu tenho dinheiro aqui com a gente e ele rendeu 7%. O cara não tem contato com nenhum com isso. Você vai falar, nossa, tão pouquinho, né? 7%. E aí, é diferente de eu falar, cara, o mercado inteiro rendeu 3%. A poupança, X, mas a gente conseguiu 7%. Mais que o dobro. Pronto. Aí o cara fala, caramba, esse cara é bom. Vamos ficar mais um ano com ele. Então, assim, para quem está numa carreira, é um pouco mais fácil essa transição. Agora, para quem vai começar do zero, aí você vai ter que pensar num jeito para segurar as pontas, para pagar as contas e tudo, fazer um bico ali, mas em volta e meia você está fazendo o teu planejamento financeiro. É um pouco diferente de investimento, porque investimento as pessoas às vezes querem que você tenha dinheiro. Então, assim, pô, você quer me dar a dica de investimento, etc., você tem o quê? Você não é milionário ainda. Tem mil reais investido. É difícil de falar. Agora, planejamento financeiro não tem isso. Planejamento financeiro é know-how, é conhecimento. Fala, cara, eu vou te ajudar, eu vou ser teu amigo, eu vou estar do teu lado, porque existe um conflito de interesse, vai ser eu e você aqui na mesa, contra banco, assessor, não sei o quê. É isso que você vai vender. Eu vou estar do seu lado aqui vendo as melhores alternativas. E é isso, cara. Eu acho que é um mercado, o Kleber, carente. Muito, muito carente. Eu acho que, na verdade, todo mercado financeiro está carente, né? Todo, todo. Não tem... Eu estava conversando com os meninos ali, não está sem CNPI, está sem CFD. O mercado financeiro falta profissional, ponto, em todas as áreas. Em todas as áreas. E eu acho assim, a carência é tal que falta profissional técnico. Porque vai ter uma carência, e eu acho que isso é o bom de vocês estarem ouvindo, vai ter a carência do técnico que sabe se comunicar. Não, mas falta tudo. Falta o técnico, falta o técnico comercial, falta o técnico que se comunica. Então, assim, só que o planejamento financeiro, se você gosta de se envolver com a pessoa, de criar novos relacionamentos, de aprender também, eu sempre... As coisas que eu sei sobre dinheiro, boa parte veio de livros, boa parte veio de certificação, mas boa parte veio de cliente também. A gente atender cliente multimilionário, ele fala assim, Fernando, você sabia que a gente não viaja no mesmo avião? O meu filho vai nesse avião, a minha esposa vai no outro e eu vou no outro, porque se cair, a nossa empresa não morre, o legado continua. Caraca, eu não sabia disso. É importante isso, hein? É importante, é diversificação de risco. Diversificação de risco. E aí, você vai aprendendo. Então, assim, o planejamento financeiro é legal porque você pode, como a gente falou no começo aqui, você pode começar sem uma certificação, né? As outras, você vai ter uma, talvez ali, uma trava, putz, você tem que pagar quatro mil nessa prova, dois mil nessa prova, mil nessa prova. Eu acho muito legal, é uma grande porta de entrada. Isso, é uma grande porta de entrada e tem demanda e vocês podem atender online, podem atender de casa, podem atender presencial, tem demanda, tem demanda. As pessoas, ah, Fernando, mas tem tanto conteúdo na internet sobre organização, não sei o que, como eu falei, poucas pessoas vão parar para se organizar de fato. Você não tem quem para pegar pela mão como um coach, como um treinador, como um personal trainer. É o personal trainer, eu acho que é o melhor exemplo, é o personal. E eu já, Cleber, eu tenho cursos online, cara, e a gente já vendeu muito curso online, né, de organização financeira. Cara, eu tenho clientes até hoje que chegam e falam, ou, eu fiz o seu curso de organização, só que eu queria fazer com você. Porque executar é diferente. Porque executar é diferente. E aí, eu falo na hora, eu falo, mas cara, você entendeu que tudo que eu vou usar, eu já te mostrei no curso, eu entreguei 100% ali, eu não escondi nada. Exclusive, mesmo slide, mesmo tudo. Não, eu entendi, mas é que, não sei, tem que ser com você ou com algum planejador. Então, ainda que exista vídeos no YouTube, etc., nada vai substituir o profissional ali do lado. Nada vai substituir esse cara. A pessoa te pegando pela mão, né? Te pegando pela mão, é uma pessoa para contar, para ligar, falar assim, olha, planejador, a gente acabou aqui batendo o carro, qual que você acha que, o que eu faço, resgato investimento, eu tento fazer isso, né? Porque a gente, planejador, a gente vai saber um pouco, muito, pouco não, muito mais do que um assessor. Às vezes o assessor chega lá e monta uma carteira. Às vezes eu mando mensagem direto para o assessor e falo, cara, não dá para ser isso. Não, mas é que isso vai performar mais. Não, é que esse cliente aqui, ele está construindo a empresa dele e está em construção. Você sabe como é construção? Você orça X e acaba sendo 2X. Então, já deixa mais liquidez aqui. O cara, puta, obrigado, não sabia, porque o carinha já saiu o dinheiro do cliente em dois anos. Às vezes nem é má fé. Não é má fé, é porque a gente vai ter mais contato com a pessoa. A gente está no íntimo dela ali. Então, envolve tudo isso. Então, cara, eu acho que é um puta mercado, tem muito resultado, você tem muito cliente, muita gente precisando, mas não tem gente. Fernando, fenomenal. Cara, onde que a galera te encontra? Onde que a galera encontra a tua empresa? Kleber, no meu Instagram, né, arroba Fernando Consultório Financeiro ou no Instagram da empresa, arroba meu consultório financeiro. Galera, Top Invest, vocês encontram Top Invest na linha oficial? É a maior escola de certificações financeiras. Eu aqui, Klebito, é kleber.k.stunf no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. E claro, não deixem de dar o like nesse episódio, se inscrever no canal, ativar o sininho, no Spotify também, dá o seu like, dá a nossa avaliação lá que é super importante. Fernando, foi um prazer inenarrável e galera, vejo você no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.